Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou aqui no nosso novo estoque agora, que é menorzinho, né? Vou mostrar rapidinho aqui pra vocês, mas ainda quero fazer um tour pela loja, mas eu tô gravando esse vídeo aqui pra gente fazer a abertura de caixas, que tá tudo empilhado aqui. E a gente vai adotar um sistema novo de conferir os pedidos, que eu já vou mostrar pra vocês também, porque aqui não tem o espaço que a gente tinha na outra loja. Ó, gente, eu até mudei a câmera aqui, botei em vez de 1, coloquei 0,5, pra que vocês consigam ver o estoque aqui, como que é. E aqui tá o pedido, ó. São mais de 50 volumes. Eu já falo certinho pra vocês, a gente teve que empilhar tudo aqui, ó. E ali é a cozinha, aqui é a escada, e aqui é os banheiros. Então, essa loja aqui atrás é menor que a outra, mas tem um mezaninho lá em cima. Só que não vale a pena subir com essas caixas lá em cima pra conferir. Gente, foram 54 volumes, e agora a abertura de caixa vai ficar diferente, porque eu não consigo mais deixá-las todas abertas, né? Como eu mostrava pra vocês abertos, passava de caixa em caixa, porque agora elas estão assim, né, empilhadas na vertical. E a gente vai abrir uma caixa, vai anotar o que tem dentro, né? Anotar não, eu vou pegar lá uma, eu vou imprimir lá do capta o pedido que fica as quantidades certinhas do que a gente pediu, e a gente vai anotando ali quantos tem em cada caixa que a gente vai abrindo, sabe? Então, a gente vai abrir aos poucos, e já vai guardando, porque não tem espaço pra manter elas abertas. E aí, no final, a gente vê se a quantidade que veio tá correta. Aí, gente, por exemplo, a gente abriu essa caixinha aqui, né? Aí a gente vai anotar a quantidade desses itens aqui, numa folhinha ali, né, que a gente imprimiu do capta. E aí, a gente vai guardar essa caixa aqui, então não vai ficar tudo aberto ao mesmo tempo, sabe? Então, até a gente tem que ver se vai dar certo essa técnica, se alguém tiver alguma ideia, pode me deixar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar os principais produtos, lançamentos, assim, que a gente vai tá recebendo, eu acho, sabe? Porque não vai ter como eu mostrar abrindo todas as caixas. Então, olha só, gente, eu vou fazer, eu imprimi aqui, né, o pedido lá do capta. E aí, eu vou procurar esses itens aqui, e aqui, né, de acordo com essa nota aqui, e vou anotar a quantidade. No final, vou ver se tudo fechou. Aí, gente, olha só a confusão. Como aqui, nesse negócio que eu imprimi, ele aparece em kit, ó, e eles vêm separados aqui. Tava tudo aqui nessa caixa, né? Agora eu tô separando os kits. Você vai esperar por todos os produtos do kit, pra poder conferir. Esses que não são de kit, que nem esses sabonetes de homem, esses de mamãe e bebê, eu já conferi. Olha só que bonita essa embalagem nova, que tá vindo de natural homem. Esse aqui é aquele sabonete em barra. Agora ele vem corpo e barba, aquele que vem em três unidades. Eles são bem grandes, de 110 gramas. Bem linda essa embalagem azul. Olha só, eu acabei de ver nessa caixa aqui, que eu tô super curiosa. Os perfumes novos de Ecos. Tem uma unidade pra cada um pra gente experimentar aqui, né? Que ele ainda é do próximo ciclo. Eu já vou abrir pra mostrar pra vocês. Eu quero mostrar também que eu pedi pro dia da criança pra fazer uns kits. Esse quebra-cabeça dois em um. Eu não sei o que que é dois em um, né? Quebra-cabeça dois em um. Enfim, depois eu tenho que abrir um pra entender como que funciona de 20 peças, mais de três anos. Aqui tem três. Na verdade, eu tinha pedido mais. Eu tinha pedido uns 15. Mas ali na nota veio embaixo dizendo que no momento da separação não tinha, né? Tinha só três, então eles me mandaram em três. E olha só que lindos refis novos de Illumina também, gente. Olha que embalagem bonita, né? Tô adorando essas embalagens novas. Gente, acabei de sentir essas duas novidades aqui. Nós estamos experimentando, né? E primeiro eu senti esse aqui. Ele é frutal, tem cheiro de flores. É assim, uma delícia. Gente, mas quando eu borrifei esse aqui, eu tava com medo. Que eu achei que ele ia ser muito mais fresco, assim, muito mais verde, sabe? Ele realmente é mais fresquinho. Aqui ele diz até na embalagem o cheiro da terra molhada. Não é cheiro de terra molhada, gente. É um cheiro de um dia fresquinho, mas com sol, com flores, com vento. Eu não sei explicar. Eu tô apaixonada por essa fragrância aqui. Eu gostei mais do verde do que desse aqui. Ele é muito bom. Ele é uma fragrância, assim, ó, que pra perfume é muito diferente. Mas é um cheiro que a gente reconhece, sabe? Eu não sei explicar. Mas eu tô apaixonada por esse perfume aqui. É muito, muito bom. Pra quem gosta de cheiro diferente, gente. Assim, ó, que não tem nada a ver com nenhum perfume que a gente tem aqui hoje na loja. In natura é esse aqui. Totalmente inovador. Aqui, gente, vou mostrar mais algumas caixas abertas. Tem hidratante de castanha. Compre regular e ganha refriu. Ilia que tá na promoção. Esse desodorante aqui é a Clarar, que nunca pode faltar na loja. A gente sempre pede, assim, grande quantidade. Sempre que chega, vem mais grande quantidade, porque é um dos nossos mais vendidos. Veio também aqui o de Amora Vermelha de Aboticaba. Aqui tem algumas maquiagens já separadinhas. Olha, gente, vou filmar até aqui de cima um pouquinho, ó. Tem mais refis aqui de iluminó. Esse daqui é de reconstrução de danos extremos. Aqui tem alguns perfis de pitanga. Aqui, ó, mais uma embalagem nova de óleo pra barba de palmeiras. Deixa eu até abrir aqui pra ver como é que tá o frasquinho. Tá igual, ele mudou também. Ele mudou, ó, gente. Tá azul. Mas não era assim, né? A embalagem parece a mesma, mas a cor, assim, tá diferente. Aqui, a gente tá tirando aqui e colocando pra cá pra conferir. Ó, gente, abrimos mais uma caixa aqui. Tá, produtinhos aqui que vocês já conhecem. A não ser os refis, né? Que eu tô mostrando pra vocês. Porque a embalagem tem de diferente. Aqui tem perfumes, tem aqui o fininho que voltou. Caixinha de sabonete, mamãe bebê, que tem essência UD. E algumas coisinhas de maquiagem. Gente, olha só como estamos. Essa caixa que a gente acabou de abrir, veio aquele kitzinho, ó, de cereja velã. Aqui vem um olhozinho, uma caixinha com dois sabonetes. E o olhozinho aqui tem um sabonete, aquele frio. E aqui, gente, tem o kitzinho de miniatura. A gente pediu algumas bocas unidades por enquanto pra ver como que sai masculino. O essencial ato. E do essencial exclusivo. Isso aqui, gente, os kits, depois eu mostro pra vocês lá na frente. Exposto daqui, eu acho que fica melhor, né? Porque daí deve ter embalagem. E vocês conseguem ver mais no detalhe, assim, como que fica os kits. Olha só, a gente tem outra caixa aberta. Já tô separando as amostrinhas aqui. Depois eu mostro melhor pra vocês. E balma com as barbas também veio, novo. Deixa eu mostrar ainda mais uma desenhadinha pra vocês. Assim, azul escuro também. Aqui, gente, mais uma caixinha aberta com o refis. Já conferi. Aqui tem mais um produtinho novo da linha Natura Homem, né? Creme multifuncional pra barbear. Aqui, acabei de abrir essa caixa que tem murumuru, tem alguma cozinha de plant, tem sabonete líquido. Mais plate panacromo. Refio de... Os potes perfumados, né? Mais murumuru e alguns sabonetes. Oi, gente. Já estamos aqui no segundo dia de conferência, ó. Ainda tem a metade, mais ou menos, do pedido pra conferir. Aí, eu vou mostrar aqui agora o que tem aberto de caixas. Ó, gente, aqui tem alguns produtos masculinos. Uns batons perdidos. Isso aqui é de kit, né? Kayak ou dois. Aqui tem delcorporal, que é aquele peuzinho de kit. Kit do Homem Essence. Aqui tem uns produtinhos de todo dia. Mais delcorporal. Olha só, ainda tem isso aqui de caixa pra abrir. A gente tem que ver ainda uma melhor estratégia pra conferir esse pedido. Deixa eu mostrar mais umas caixinhas abertas aqui pra vocês. Acabei de abrir essa aqui. Tô tirando os batons. Olha só. Tá vindo várias amostras também. Já tem uma caixa cheia ali. E agora falta pouquinho pra terminar a conferência. Gente, olha só. Esse aqui é o hidratante novo da linha Natura Homem. E eu abri ele por aqui pra sentir a fragrância. E não é o cheiro do perfume Natura Homem. É um cheiro mais intenso, assim, e diferente. É um cheiro muito masculino, sabe? Eu não sei explicar muito bem, mas eu achei muito boa essa fragrância aqui. Amei. Gente, terminada a conferência, ó. Aqui ficaram as embalagens. Aqui tem os produtos já separados. As últimas caixas que eu abri. Aqui, só pra mostrar pra vocês, tem caixa por tudo aqui, ó. Aqui tem amostras. Essa aqui é uma caixa de amostras. E tem mais uma caixa de amostras por aí. Eu achei que era aqui embaixo. Aqui tem mais produto. E tem produto de maquiagem aqui. Tem produto por aqui. Talvez a caixa de amostra. Que tinha uma caixa cheia de amostras. Talvez tá lá na frente já. Ou tá lá pra cima, gente. Gente, minha mãe tava aqui abrindo as embalagens, né? E aí ela encontrou a necessaire que veio no kit de Natura Homem. Na revista eu já tinha achado um pouco estranho esse formato dela. Tá? A gente pediu só duas com kit. Ainda bem. Deve ter pedido uma só. Porque olha só, gente. É muito estranho esse material. Ele é bem duro, tá? Sem falar no formato. É assim. E até cabe mais coisas. Ela consegue abrir. Só que tá vendo que ela é dura e parece que ela amassa assim, sabe? Gente, parece um papelão isso daqui. Eu achei muito diferente. Eu não gostei. Aqui o zíper, tudo, acabamento, tudo bem bonito, sabe? Mas é esse material aqui mesmo que é bem diferente, né? Aí eu imaginei que seria algo reciclado, assim, né? Como é a maioria das coisas da Natura, né? E aqui diz, né? Material inovador que contém papel lavável, resistente e à prova d'água. Mas, ó. Durinho, sabe? Não sei se você vai conseguir ter ideia no vídeo. Aqui tem o logo da Natura. Gente, tô voltando alguns dias depois aqui pra finalizar o vídeo, tá? Só que antes de finalizar o vídeo, dessa abertura de caixas, que foi, assim, um teste, né? Eu acho que não deu muito certo o jeito que a gente conferiu. Vou tentar ver outro método. E eu vou mostrar lá na loja pra vocês como ficou a exposição dos kits. E aí depois que eu vou mostrar como ficou a exposição dos kits, eu finalizo o vídeo aqui com vocês. Ó, gente, aqui nessa ilha ficou esse kit de miniatura aqui, essencial, exclusivo e ato. Ainda do que veio naquele pedido, tem esse trio aqui. A gente deu o corporal, que é um presente, então a gente bota o lacinho, né, pra mostrar que ele é um presentinho. Os produtinhos de ilumina, né, os refins que chegaram, ficaram aqui nesses cestinhos, né? Assim, expostos, um de cada, que não tem espaço pra pôr tudo separadinho. E os precinhos ficaram aqui. Aqui nessa ilha, gente, ficou, ó, exposto o kit do canaque O2. Aqui o kit novo, também, da linha Natural Homem, ficou aqui. Aqui as miniaturas também, ó, de biografia. Aqui do outro lado ficou exposto, ó, o kit aquele com a necessaire de homem. E tem as duas versões, né, que é os dois preços com e sem a necessaire. Aqui temos o Homem Essence, também, que veio nesse pedido. Aqui a gente já expôs os produtinhos novos de Natural Homem, ali. E aqui embaixo também. Aqui, gente, ficou exposto também o kit do canaque Extreme. Eu acho maravilhoso esse perfume aqui. Pra mim, é um dos melhores caixas masculinos. Kit do Essencial Supreme, também aqui em destaque. Gente, é isso, então. Essa foi a nossa primeira abertura de caixas aqui na loja nova, né? Peço desculpas pra vocês que não tá tudo organizado. Eu ainda não sei como fazer conferência. Não gostei do jeito que foi conferido essa vez. Mas é difícil abrir as caixas todas ao mesmo tempo como na outra loja. Se vocês tiverem dicas, por favor, me deixem aqui. Eu quero saber. Eu preciso de dicas, tá bom? Um beijo e até o próximo.